Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 2023, é o filme Na Terra de Santos e Pecadores. Um filme de ação e suspense, um filme estreou em 2023, um filme estreado pelo Lia Nilsson. Um filme teve crítica de 83% no site Roy Tomatoy, site crítica positiva para o filme Na Terra de Santos e Pecadores. Esse é o filme que é ação e suspense, o filme foi feito na Irlanda, com a esperança de deixar para trás seu passado sobrinho. O ex-assassino Fiba Manfi leva uma vida tranquila em uma cidade costeira irlandesa, longe da violência, da política que assola o resto do país após terroristas ameaçarem, aparecerem Fiba logo. Descobre que um deles está abusando de uma garota local. Na Terra de Santos e Pecadores, um filme estreou em 2023, um filme tem ação e suspense, um filme estreado pelo Lia Nilsson. Você curtiu a sua notícia, se inscreve no canal, porque tem mais notícias de filmes áreas. Até a próxima e tchau!